Qual é a próxima, Magnata? Já foi? Estou liberado? Passa embora? Ainda tem muita pergunta. A galera está com essa pergunta. Não tinha o valor mínimo, não? Para qualquer... É um centavo, vinte centavos, você estava aceitando? Pô, vocês estão querendo me quebrar, velho? Não, um centavo não. Tem a galera flodando com um centavo lá. Então pronto, acabou, né? Tinha que ser o mais valioso o primeiro, não é isso ou não? E aí, areia, o super chefe. Se tem mais algum acima de desconto, dez reais tem que respeitar, não é isso ou não? Tem algum acima de desconto aí? É, o Rodrigo... O mestre por ordem aí, os primeiros aí que mandaram. O Rodrigo Noleto falou... Ué, por quem pagou mais? Também. Mas tem muito aí, muito sugestão. Renato, na sua opinião, quais as reais ameaças existem ou existirão ao Bitcoin no futuro? Rapaz, qualquer coisa que ameace a infraestrutura física desse planeta, né? É massa coronal, né? Epidemias, coisas que façam a internet parar de funcionar. Ou um ataque legal, né? Coordenado, sei lá, do G20, né? Matando todo mundo. Fora isso, muito difícil, né? Bora lá, próxima. Ou alguma coisa intrínseca, né? Uma outra ameaça ao Bitcoin é ter um bug fatal, alguma coisa assim, né? Um pessoal desenvolver algum tipo de coisa que quebre... Um ataque. Algum problema. A questão é a seguinte, se você conseguisse fazer o Bitcoin para ler zero, agora você ganharia dinheiro com isso? Não. Bilhões, não é isso? Você poderia shortar, vender sem ter e na queda ganhar dinheiro com isso. Vender... Você pode vender derivativos, tem um monte de coisa que pode fazer. E se você soubesse uma maneira de fazer isso, você não ia guardar, porque outra pessoa amanhã podia descobrir e usar... E fazer antes. Antes de você, né? Então, tipo assim, existe um prêmio financeiro de mais de um trilhão de dólares para quem descobrir isso e existe uma motivação de um cara que descobriu usar na mesma hora e ninguém nunca usou há mais de dez anos, não é isso? Ariel, manda-me, responde o botão do Pechete para responder o pessoal. Alcides Concurseiro. Alcides Concurseiro falou assim, Renato, na sua visão, a Lite ou Litecoin? Eu não sei qual é a pronúncia, porque Lite... Lite? É Lite... Não sei, você que está vendo aí. É L-I-T-E, Coin. Tem futuro como uma moeda paralela ao Bitcoin? Tipo ouro e prata? Rapaz, o criador disse que vendeu tudo já, tem uns três ou quatro anos, né? Quem tem, tem, né? Não, o Charlie Lee, o cara que criou a Litecoin, disse que vendeu tudo. Disse que vendeu tudo, que inclusive para ele ficar isento em trabalhar para a população e tal. Então, essas shitcoins aí, a gente estava conversando aqui, só teve uma shitcoin... É muita pergunta, tem muito superchat para ler. Só teve uma shitcoin que não apanhou, até hoje do Bitcoin, só teve uma, que foi a BNB, que é o toque na Binance, não é isso? Porque a Binance começou como uma coisa que não existia e bombou e não vai se repetir porque não tem mais forma de crescer, né? É isso. O único que nos últimos, sei lá, seis, sete anos não apanhou de Bitcoin é a BNB, né? Bora lá, próximo aí. Tem muitos superchat, né, galera? O Marcos Maia perguntou assim, Renato, se o Magnata viaja 200 quilômetros para te conhecer e a mulher dele acha que ele vai raparigar, qual conselho você dá a esse cara? Ah, o Magnata. Uma coisa, uma coisa não exclui a outra, né? Exclui, só porque o cara vai... Hein? Eu acho que essa... Tinha que dizer, se você quiser vir comigo, você vai pagar a sua passagem e o seu hotel, inclusive reduz o custo do cara, não é isso ou não? Hein? Não é? Ele não pode levar a mulher para ficar no quarto de hotel lá e tal, hein? É. Deixar ele sair de saco vazio de casa para reduzir a chance dele aprontar, não é não? Hein? Eu acho que... Se for na gasolina, a carona é grátis, não é isso? Se for na gasolina, a carona é grátis, tem que ver como é que ele vai. Se for do carro dele, leva de graça. Geralmente, o pessoal mais no hotel nem dobra o preço, não é isso ou não? Ele tem que ver por qual o motivo que ele não está querendo levar a mulher. Nem que ele não leve a mulher para o evento, pode levar para o hotel, não é isso ou não? Hein? Tem muita gente no chat aqui falando, irmão... O quê? Sobre o que, rapaz? Como é? No e com... No e com... Como é? Que conversa é essa, rapaz? Que porra é essa, rapaz? Corre, corre, fala aí, velho. Rapaz, tem uma... A moeda não não veio que você investiu nessa moeda. Gostei disso aí, gostei pra caralho. Gostei, ganhei 32 reais na época. Ganhei 32 reais de no coin, tô dizendo a você. Os caras me deram de graça no... Só pela movimentação. Me deram no cu de... No coin. Me deram de graça, que desgraça. Rapaz, a estética do negócio é de enviado, o nome do negócio é de enviado. E depois você vai fazer uma piada, é homofobia ainda, né? Não pode dizer que... Hein? Putz, que desgraça. Sim. O quê? É, o Nubank inventou uma criptomoeda e saiu distribuindo de graça pra galera. Você não ia aceitar, não? Na hora que apareceu 30 reais, opa, vem aqui agora, me demos 30 reais, não é isso ou não? Hein? E você, magnata? Você recebeu no... No cu? Você recebeu no cu? Você recebeu quantos no cu? Coi, qual é no cu? Coi, no cu, coi. É de graça. Você ganha 32 reais pra receber no cu, coi. Mas falando sério, quem tem cartão Nubank, eles pagaram proporcional gasto. Movimentação no cartão. Existe, eu não sei como é hoje em dia. Na hora que eu descobri, meu irmão, eu postei no Twitter, na mesma hora, o preço do negócio despencou, né? O valor tava alto porque ninguém vendia, não é isso ou não? Na hora que eu meti, porra, ganhei 30 reais, de repente foi um churrado, daqui a pouco os caras, não, meu, foi dois reais, né? O quê? Tem mais superchat, hein, Daniel? Do Bruno Tavi, ele falou, vocês não leram meu superchat do Noz TR, 10,90. Leu e eu respondi. Eu tenho três perfis lá, tô brincando, tô no Ametis, tô vendo os aplicativos todos, as aplicações de celular, de computador, eu vou deixar uma máquina dedicada a isso em minha casa. O Noz TR é a rede social do futuro, se isso aqui for colocado lá, nunca pode ser apagado por nenhum juiz. A questão é que também você não tem como você recuperar a senha, se alguém roubar a sua senha, meu irmão, acabou. Já foi. É isso, é um negócio que você tem que ter uma segurança real com a sua private, com a senha de acesso ao seu perfil, vai ser seu perfil oficial, se alguém hackear o negócio, como é que você vai mudar a senha, nunca acabou, não é isso? O Rodrigo Noleto falou assim, uma pergunta interessante, Três Oitão, além de suas referências religiosas, quais outras fontes moldaram seus pensamentos, posicionamentos? Rapaz, minha formação jurídica e econômica, e formação na área de engenharia também, com certeza isso me influenciou profundamente, eu fiz iniciação acadêmica e fiz carreira científica, qualquer pessoa que tenha noção de econometria, que tenha estudado, isso marca a pessoa, e além disso, e acima disso, é o contato com a economia austríaca, com a teoria dos ciclos econômicos e tal, que é a economia real, isso aí eu recomendo altamente, se você não teve contato, nem com o Bitcoin Red Pill, nem com outro livro de economia austríaca, o favorito do Magnata aqui era a anatomia do estado, eu recomendo começar pelas seis lições de Ludwig von Mises, é uma palestra, é uma conversa, que só tem uma citação, rapaz, se quem não leu aquele livro, não é para emitir opinião nenhuma sobre política pública, as seis lições, tem de graça na internet, o manifesto é uma coisa mais moral, essas lições falam do dia a dia, o que é inflação, o que é intervencionismo, o que é socialismo, como é que o cara faz, qual é a lógica da cabeça do vagabundo e qual é a consequência real disso, são coisas, não é uma questão ideológica, filosófica, teórica, é isso aqui, é assim, e ele pensa assim, a consequência é essa, não é isso ou não? O quê? Esse Bruno perguntou, falou novamente no caso, vou repetir, como te achamos no Nostra? Ah, não tem o perfil oficial ainda lá não, espero fazer aqui, espero fazer no próximo ciclo, esse ciclo, antes, espero fazer antes do próximo ciclo, antes do dia 20 do mês que vem, não é isso? O Christian Douglas falou assim, minha honra, quais as implicações econômicas do mercado de apostas de morte? Rapaz, as econômicas eu não sei, mas as políticas é o fim do debate político, na hora que qualquer um puder apostar dinheiro na cabeça de pessoas que eles não querem que existam, hein? Mas alguém faz o serviço. Se tivesse 100 mil dólares na sua cabeça, você vinha aqui hoje? Alunco é dinheiro demais, hein? É dinheiro demais, laranjada. 500 mil reais na sua cabeça, era capaz de você nem usar seu nome nunca mais, hein? Botar o pé fora de casa já estava em risco. Pois é. Não, você podia apostar um dia na sua cabeça, porque nesse dia quem apostasse, se você morresse, quem ganhava o dinheiro é você, como ninguém apostou, você estaria livre, nesse dia você cairia para o porto e sumir, não é isso? E pegava o dinheiro, é? É? Não, pegava o dinheiro se você morresse. Para você pegar o dinheiro, você tem que morrer, não é isso? Comprovadamente morrer. O quê? Ah, é laranjada. Diga, o que é o outro? É, o Odemir Gonçalves falou assim, parabéns pelo apostolado. A reencarnação não seria mais sensata por colocar a injustiça divina acima da humana, que consegue... Não, peraí, calma, eu vou perguntar de novo. A reencarnação não seria mais sensata por colocar a justiça divina acima da humana, que concede chance de pagar pelos erros? E as alterações dos textos sagrados por poder? É. Ariel, não é isso? Você acha que esse... que esse planeta é justo, velho? Alguém aqui tem alguma fantasia de que esse mundo é justo? Hein? Você lembra das fases do trauma? As quatro fases do trauma? Primeiro é negação, não é isso? Não, meu filho não é viado, não é isso? Não, o mundo não é injusto. A resolução é a encarregação, a reencarnação, não é isso? Ele fez alguma coisa para merecer isso antes, não é? Hein? Ou ele está pagando por algo que ele fez, não é isso? Não é isso, não é? Ele fez a negação. A reencarnação é uma espécie de negação da natureza brutal desse mundo, não é isso? A questão é que a solução para isso não é a negação, é a aceitação de que o mundo é desse jeito e que não é nosso papel nesse planeta compreender o mundo. Não é nosso papel. Nós todos repetimos a história de Jó. A história de Jó, Deus mostra a Jó, o futuro, o passado e outros mundos, não é isso? Pergunta, você compreende isso? Ele diz, não. Pronto, o seu papel aqui não é compreender. O seu papel aqui é obedecer, não é isso? É verdade. Tentar se santificar a cada dia e pregar toda criatura. Nós não temos condições de compreender esse mundo. Nós não vamos compreender totalmente. Não vai? Esse mundo não é justo. Eu acredito que a reencarnação é uma negação do trauma brutal, do trauma de quem entendeu de quão brutal é esse mundo. Tem mais um pochete aí? O Lucas Felipe, ele perguntou assim, não, ele pediu para você falar sobre DeFi, pool de liquidez, stake e etc. A maioria dessas coisas é tudo maluquice e golpe, velho. Tem uma DeFi que o pessoal está usando muito. Inclusive, se Corrêa conhecesse o meu coautor e sócio Alan Schran, não é isso? Ele ia gostar muito que o Alan está botando para lascar, inclusive, no esquema chamado The Picks. Recomendo que pesquisem aí. O esquema The Picks está bombando aí com um gateway de pagamento. A gente até conversou sobre isso antes. Não tem gente falando sobre isso aí. Tem um cara mesmo que ficou milionário, é ruim, com esse gateway de pagamento aí. É isso. O The Picks está bombando aí. Qual é a próxima, Magnata? Bora lá, Magnata. Já foi? Estou liberado? Passa embora? Ainda tem muita pergunta. A galera está... Não tinha o valor mínimo não para qualquer... É um centavo, vinte centavos, você estava aceitando? Pô, vocês estão querendo me quebrar, velho? Não, um centavo não. Tem a galera flodando com um centavo lá. Então pronto, acabou, né? Tinha que ser o mais valioso o primeiro, não é isso ou não? E aí, é o super chefe. Se tem mais algum acima de desconto, dez reais tem que respeitar, não é isso ou não? Tem algum acima de desconto aí? O Jonas Santos mandou vinte e sete reais e não falou nada, retratou a mensagem. E o Danilo de Barros mandou cinco reais, falou três oitão? E quem ainda não acumulou patrimônio aos quarenta anos? E o que sugere para recuperar o tempo perdido? Assumir mais risco, mais esforço e mais risco. Eu vou dar um exemplo de um brother. Tem um brother que tem quarenta e dois anos, tem um... Acho que tem quarenta e quatro anos. O brother pegou a bicicleta e foi na Torra para os Estados Unidos. Ele disse que o planejamento dele é gastar menos de dois mil reais para chegar nos Estados Unidos. em quatro ou cinco meses. Esse cara está assumindo risco ou não está? Está assumindo risco. Está sendo homem ou não está? Inclusive, ele conhece quatro caras que tem canal na internet que está nos Estados Unidos ilegal e chega lá, tem Corolla, chega lá, tem Hilux, tem Ranger, Nova, Top, não é isso? Tem entregando coisa de bicicleta, essas coisas, trabalhando de homem, sendo de homem no sol. Mas tem várias cidades que tem uma cidade de santuário que o Estado, a cidade protege os ilegais, deixa o cara jogar duro para ganhar dinheiro. Qual o nome do cara, rapaz? Arthur, como é? É Anou, é Liberdade. Rapaz, pesquisa aí, pesquisa aí, ele participa bastante do meu perfil, entra aí no Twitter, ele está sempre comentando aí, eu vou colocar agora o nome do brother aí, o canal do brother. O cara comprou uma bicicleta, bicho, de 300 contos e foi para os Estados Unidos de bicicleta. Eu não estou dizendo que você faça isso, estou dizendo que o cara assumiu o risco. Que esse cara aí, você olha meu irmão, aqui eu não tenho chance, não é isso? Eu não tenho filho, eu não tenho pinto para sustentar, se morrer, morreu, eu vou jogar no abismo, essa porra vai voar ou vai cair, não é isso ou não? Se ele conseguir passar na fronteira, se lascou. Não, esse cara já está no México, porra. Não, eu estou falando na fronteira. Não, mas a parte mais arriscada de morrer é antes do Panamá, como é o nome do lugar, que você tem um trecho aqui que metade da galera que vai morre, porra. Como é o nome do lugar, é antes do Panamá, da travessia. O cara já foi embora, o cara está no México já, já está na melhor parte do caminho. O cara já está no México, tem aqui antes do Panamá para baixo, tem um trecho aqui que diz que é estupro, o cara botou foto de gente morrendo e tudo e tal. O que? Gente, essa barraca aqui, mataram todo mundo aqui, não sei o que e tal. O que? O que? Como é o nome desse lugar aí? Durin, não sei o que. Não, mas é antes, é para cá, não é isso? Não, não é Honduras não, tem um trecho, eu acho que é na Colômbia, antes do Panamá, que diz que os caras, tem um monte de vagabundo do control lá, que os caras não querem saber de conversa, não querem saber de gente lá e a galera tendo uma travessada na tora, não é isso? É satanidade, não sei o que é. Acho que é. Estreito de daria. Acho que é por aí.